Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você solucionar o problema do aplicativo Caixa Tem não funcionar, ok? Nesse vídeo, vamos aí fazer um procedimento que o aplicativo Caixa Tem vai conseguir sim abrir em qualquer smartphone que você tenha em mãos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que é só se fazer é você acessar as configurações do seu aparelho. Chegando aqui nas configurações, você vai descer e vai vir aqui na opção Segurança e Localização. Você dá um clique ou somente a opção Segurança, você clica, aí você vai descer, vai clicar em Avançado aqui e tudo, ou somente desce e aí você vai procurar a opção Fontes Desconhecidas. No meu caso, como é a versão do Android um pouco superior, ele não tem essa opção, mas se no seu é inferior às versões do Android 8, vai ter a opção Fontes Desconhecidas. Aqui nas configurações de segurança. Vai ter tipo uma chavezinha assim, pessoal, pra vocês marcarem, ok? Vai ter a opção Fontes Desconhecidas e uma chavezinha desmarcada. Aí você marca. Feito isso, agora é só você entrar aqui no seu navegador e vir aqui na página inicial do Google. Eu vou entrar aqui na página inicial do Google, no meu navegador, pode ser qualquer um. E aqui, pessoal, você coloca na barra de pesquisar e vai digitar Samsung Max APK e vai clicar em Pesquisar. Vai clicar aqui no primeiro Samsung Max para Android APK. Baixe, né? É APK Puri. Você clica, vai clicar aqui, ó, Baixar APK, nesse botão verde. Você dá um clique, vai aparecer outra tela. Aí você desce e vai clicar aqui, ó, Baixar APK 13.1 ali e tal. Você dá um clique, vai clicar em Fechar. Beleza. Vai clicar em Continuar. Vai clicar em Permitir. Vai clicar em Fazer Download. Apareceu aqui embaixo, por detrás, adicionar o app por atleta inicial. Você fecha no X e tá aqui, ó. Aí você clica em OK e é só aguardar o download ser finalizado, ó. É no Download. Aí você pode clicar em Abrir aqui para abrir para você fazer a instalação. Ou você desce a barra de notificações e vai clicar aqui, ó, em Download Concluído. E aí ele abre para você fazer a instalação. Ou você pode ir no seu gerenciador de arquivos e procurar o aplicativo na pasta Download para você clicar e fazer a instalação. Enfim, eu vou clicar aqui em Abrir. Se aparecer essa telinha aqui de Configurações, quer dizer, do Chrome, né? Pedindo para você ativar a permissão de fonte desconhecida, você vai clicar em Configurações. Vai ativar essa caixazinha. Você volta e vai clicar em Instalar aqui embaixo. Você faz aí a instalação do aplicativo. Você aguarda um pouco. E agora é só clicar em Abrir. Pronto, ele abriu aqui. Vou clicar em Concordo. Vou clicar em Iniciar. Vou clicar em Fechar. Pronto, pessoal. Ele ativou aqui uma VPN que serve para certos aplicativos que não estão funcionando por conta de estar fora do ar fazerem ele funcionar. Um exemplo, o WhatsApp, quando ele sai fora do ar, se você usar o aplicativo VPN, ele volta para o ar e volta a funcionar. E esse exemplo serve também para o Caixa Tem. Então vamos abrir agora o Caixa Tem. Vamos usar agora aqui, pessoal. Olha só. O aplicativo já abriu direto, pessoal. Como vocês podem ver, não precisei fazer nada. Certo? Lá em cima tem uma chavezinha. Ok? Vocês podem ver que o aplicativo VPN está ativado. É, pessoal. Aqui o aplicativo Caixa Tem. Ele entrou direto. Eu vou até sair aqui para mostrar para vocês. Vou clicar nos três pontinhos. Calma. Saí. Saí. E vou entrar aqui de novo para mostrar para vocês. Vou clicar em entrar. Entrar aqui. Olha, ele pede o CPF. Você vai clicar em próximo. Ele pede a senha. E aí você coloca. Clica em próximo. E aí vou lá. O aplicativo Caixa Tem funcionando aí perfeitamente para você fazer transferência, realizar pagamentos. Enfim, você receber aí o seu auxílio emergencial. Ok? E galera, lembrando que isso não faz somente o aplicativo Caixa Tem abrir. Como ele resolve qualquer outro tipo de problemas que o aplicativo tiver. Como erro de não conseguir entrar. Travar na tela branca. CPF inválido com número e não consegue entrar. Bug no aplicativo. Enfim, diversos problemas que o aplicativo estiver enfrentando para não conseguir entrar. Agora você vai conseguir acessar normalmente. Então compartilha esse vídeo com outras pessoas. Para eles conseguirem estar acessando o aplicativo Caixa Tem. E não se esquece. Porque aqui no canal eu vou postar mais vídeos do auxílio emergencial. Então se esse vídeo te ajudou, os próximos com certeza também vão te ajudar. Então se inscreve no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Porque possa ser que eu poste uma dica muito útil para você. E você não inscrito no canal vai perder. Então não se esquece. Clica no botão inscreva-se e ativa o sininho. Você não vai perder os próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.